O livro de Apocalipse é, sem sombra de dúvidas, o mais misterioso e intrigante de toda a Bíblia. Além de ser repleto de simbolismos, esse livro fala de coisas que ainda irão acontecer no futuro, usando uma linguagem figurada, capaz de nos gerar curiosidade e nos fazer refletir sobre a nossa vida espiritual. Em Apocalipse, nós encontramos uma série de profecias e visões que foram entregues por Deus ao apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Pátimos. João descreveu vários eventos que incluem as sete trombetas, tocadas por sete anjos, cada uma desencadeando uma série de julgamentos sobre a terra. Além disso, são mencionados sete anjos que derramam sete taças, cada uma trazendo diferentes pragas do Senhor sobre aqueles que rejeitaram a sua salvação. Mas o que pouca gente sabe é que entre essas visões apocalípticas, o apóstolo João menciona quatro mulheres, e elas não são personagens que nós devemos ignorar. Elas têm papéis muito importantes no cumprimento das profecias sobre a volta de Jesus e o fim dos tempos. E é sobre essas quatro figuras misteriosas que eu quero falar com você hoje. Afinal de contas, quem são elas? O que elas representam? E mais, com qual delas você mais se identifica? Saiba que a sua resposta poderá definir de que lado você estará, quando as profecias se cumprirem e Jesus voltar. Mas antes de começarmos, eu peço que você se inscreva no meu canal, é só você clicar nesse botão e inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho, clique também no sininho e selecione a opção todas, pra que você receba diretamente no seu celular os próximos vídeos que eu colocar, tá bom? E a primeira mulher que eu quero falar com você é a Jezabel. O capítulo 2 do livro de Apocalipse menciona esta mulher durante uma carta à igreja de Tiatira. Veja só o que a Bíblia diz. Estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto, você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Olha isso. Jezabel é uma mulher que aparece primeiramente no Antigo Testamento. Ela era esposa de um rei de Israel chamado Acabe e foi conhecida por sua adoração aos deuses pagãos, especialmente Baal, e pela perseguição aos profetas do Senhor. Jezabel era uma rainha muito cruel, muito manipuladora, que usava sua influência sobre o rei para promover a idolatria e combater a adoração ao Senhor. A sua história é contada nos livros de I e II Reis e o final da sua vida foi bastante trágico, sendo jogada por uma janela do palácio e o seu corpo foi comido por cães, conforme a profecia bíblica. Já no livro de Apocalipse, Jezabel representa a religiosidade e a impureza sexual. Essa mulher simboliza aqueles que dizem servir a Deus, mas que estão ligados a algum tipo de pecado relacionado à carne. Há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas são totalmente viciadas em pornografia, traem os seus cônjuges ou até mesmo vivem uma vida promíscua, se relacionando sexualmente com várias pessoas diferentes e, em muitos casos, até do mesmo sexo. Se você diz, então, que é filho de Deus, mas age de forma contrária, se envolvendo sexualmente com várias pessoas, traindo seu cônjuge ou usando o sexo para manipular os outros, saiba que você está sob a influência de Jezabel e precisa mudar sua postura o quanto antes para que não colhe as consequências do pecado. E na sequência do capítulo, Deus faz um alerta àqueles que não se arrependerem dos seus erros e continuarem sendo controlados por Jezabel. Ele diz assim, Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adulterio com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então, todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. A segunda mulher, a mulher vestida com o sol. No capítulo 12 de Apocalipse, o apóstolo João nos traz detalhes sobre esta mulher. Veja o que a Bíblia diz. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Para nós entendermos quem seria essa segunda mulher, nós precisamos voltar mais uma vez para o Antigo Testamento, nos versículos nove a onze de Gênesis capítulo 37, onde um jovem chamado José contou aos seus pais e seus onze irmãos que ele havia tido um sonho onde o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante dele. Então, Jacó, o pai daquele rapaz, questionou o filho, dizendo, Então quer dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos nos curvaremos diante de você? E como você deve saber, Jacó teve o seu nome mudado pelo Senhor e ele passou a se chamar Israel e cada um dos seus filhos representaram uma das doze tribos do povo de Deus. Mas ainda fica a pergunta, quem seria essa mulher vestida de sol? Por que a Bíblia fala sobre a sua gravidez e que ela está prestes a dar à luz um filho? Vamos ler agora então a sequência de Apocalipse capítulo doze. Então, apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante mil duzentos e sessenta dias. Baseado em todas essas informações, podemos dizer que a mulher vestida de sol é, na verdade, a nação de Israel. Pois a profecia diz que ela estava prestes a dar à luz um filho menino, que governaria todas as nações com um cetro de ferro. E esse texto também diz que este filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, o que só pode representar Jesus, que veio ao mundo em sua forma humana em Belém, que é uma cidade israelita. Além disso, os pais de Jesus eram descendentes diretos de Abraão. Percebeu como tudo faz sentido? E você pode estar se perguntando agora, mas pastor, eu não sou israelita, então como eu posso ter algum tipo de ligação com esta mulher? Eu não sei se você sabe, mas o povo judeu é formado por pessoas muito religiosas, que oram muitas vezes, jejuam com frequência, eles vão às sinagogas e estão muito ligados aos seus irmãos de fé. Mas existe um porém, os judeus até hoje rejeitam Jesus como seu salvador e não acreditam que ele é o Messias, que foi enviado por Deus para livrar o seu povo dos pecados. E da mesma forma, pode ser que você seja também uma pessoa religiosa, que busca ter uma vida espiritual com Deus e fazer o que é certo, mas ainda te falta o principal. Você não acredita em Jesus ou no que a Bíblia diz sobre ele. Se você é daquelas pessoas que acreditam que todos os caminhos levam a Deus, que o importante é ser feliz, o importante é não fazer o mal a ninguém, você está muito enganado. O próprio Jesus disse que quem não crer nele como seu salvador estará condenado eternamente, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao pai a não ser por ele. Por isso, coloque a sua fé em Cristo hoje, porque só ele será capaz de te garantir a salvação e a vida eterna, porque só ele pagou o preço pela sua culpa, pelo seu pecado. A terceira mulher, a grande prostituta. Esta é a mulher que mais gera dúvidas entre os estudiosos da Bíblia. A grande prostituta, que também é chamada de a grande meretriz em algumas versões, é mencionada nos capítulos 17 e 18 do livro de Apocalipse. Vamos ver o que o apóstolo João escreveu sobre ela. A mulher estava vestida de azul e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia esta inscrição, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Olha isso, irmãos, apesar da discussão sobre quem seria essa mulher, a grande maioria dos teólogos acredita que essa grande prostituta representa algum tipo de sistema religioso mundial falso que estará presente na terra durante os sete anos do período de tribulação. Haverá um tempo em que o mundo inteiro será enganado pelo anticristo e o falso profeta e muitos farão parte de um tipo de religião que vai pregar uma falsa paz e a unidade entre os povos. E como você mesmo viu na passagem que nós acabamos de ler em Apocalipse 17, esta mulher é citada como Babilônia. E se nós voltarmos no Antigo Testamento, encontraremos a passagem que fala sobre uma cidade chamada Babel, cujos moradores decidiram criar uma torre para alcançar o céu. Depois que Deus derramou a sua ira sobre aquelas pessoas, confundindo as suas línguas para que não conseguissem mais se comunicar, Babel se tornou a Babilônia e foi lá que o mal começou a se multiplicar, incluindo o surgimento de várias religiões falsas e a adoração a falsos deuses. Não é por acaso que o apóstolo João a chama de a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. E essa mulher, no fim dos tempos, será a grande responsável por encorajar os habitantes da terra a cometerem todo tipo de pecado contra Deus, principalmente a imoralidade sexual e a idolatria espiritual, como se tudo isso fosse uma verdadeira expressão de fé. E uma outra característica dessa falsa religião mundial é que ela vai estar em grande conflito com os cristãos e o cristianismo. Perceba que a Bíblia diz que ela estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Ou seja, todos aqueles que servirem a Cristo durante a tribulação serão perseguidos e provavelmente mortos por ela. Mas se engana quem pensa que a grande prostituta só vai começar a agir no mundo depois do surgimento do anticristo. Na verdade, o seu espírito já habita aqui na terra e ela tem agido bem debaixo dos nossos olhos, fazendo com que grupos religiosos que se apresentam como representantes de Cristo, aceitem e até incentivem os pecados da idolatria e da imoralidade entre os seus membros. Há pouco tempo, por exemplo, o Papa Francisco aprovou que padres católicos abençoem o casamento de pessoas do mesmo sexo. E eu sei que isso pode parecer bonito, moderno e inclusivo, mas é totalmente contrário à palavra de Deus. Inclusive, a palavra inclusão será um dos grandes lemas da grande prostituta. E na continuação do capítulo 17, o apóstolo João diz que viu esta mulher sentada sobre as águas e que essas águas eram os povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, praticamente todos farão parte dela. E pra você entender como você pode se identificar com essa mulher, vamos voltar a falar sobre aqueles que dizem que todos os caminhos levam a Deus. Irmãos, hoje em dia, é o espírito da grande prostituta que opera na mente dessas pessoas, fazendo elas serem enganadas. E esse espírito usa um movimento chamado de cristianismo progressivo, que prega que você pode sim servir e amar a Jesus, enquanto aceita ensinamentos que vão contra a sua palavra. E eu te pergunto, você faz parte de algum grupo religioso que prega esse falso ensinamento? E outra coisa, você nunca se posiciona, nunca toca sobre esse assunto com medo de ofender as pessoas? Se sim, saiba que você está debaixo da influência dessa mulher. Veja o que Apocalipse 18 tem a dizer sobre o que acontecerá com esta mulher. Então, o anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou ao mar e disse, Com igual violência, será lançada por terra a grande cidade da Babilônia para nunca mais ser encontrada. Eu não desejo que isso aconteça com você, por isso eu tenho uma boa notícia para te dar. Existe uma quarta mulher que se você se espelhar nela, você receberá a melhor das recompensas. E é sobre ela que nós vamos falar a partir de agora. A quarta mulher, a noiva de Cristo. Se as primeiras três mulheres do livro de Apocalipse simbolizam o pecado, o engano e a rejeição à figura de Jesus como salvador, a quarta é o oposto de todas elas. A noiva de Cristo é a igreja, que foi purificada pelo sangue do noivo e está vestida com vestes brancas para se unir a ele por toda a eternidade. E logo depois da destruição da grande prostituta, o apóstolo João narra a seguinte visão. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, com o som de fortes ondas do mar, com o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremos-nos, exultemos e a ele demos glória. Pois chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Olha que lindo, irmãos. A imagem da noiva no apocalipse é parte de uma visão maior que inclui a celebração das bodas do cordeiro, que simboliza a união final e a comunhão eterna entre Jesus e a igreja após o retorno de Cristo. A noiva é descrita como adornada e pronta para o casamento, o que simboliza a pureza e a santidade da igreja. O encontro da quarta mulher com Cristo simboliza que o bem venceu o mal e que Deus cumpriu a sua promessa de salvar e redimir aqueles que foram leais a ele. E esta imagem da noiva pronta para o noivo nos lembra que a igreja deve permanecer fiel e espiritualmente preparada para a segunda vinda de Cristo. Amém? Meus irmãos, esse vai ser o momento mais emocionante da história. A abertura do mar vermelho, o maná que caía do céu, a carruagem de fogo que veio buscar Isaías, a multiplicação dos pães e peixes. Nada do que já aconteceu será comparado à união entre Cristo e a sua igreja. E eu desejo do fundo do meu coração que você anseie por esse momento mais do que qualquer coisa na sua vida. E eu oro, meu irmão e minha irmã, para estar presente nesse casamento e olhar para o lado e te ver vestido com uma roupa do mais puro linho branco, pronto para passar a eternidade ao lado de Jesus. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Um grande abraço.